É a irmã feia de um Porsche 911 ou o rosto de um anjo? Esse carro tem o meu nome escrito nele. Eu mesmo, olha lá. Tá escrito Mike aqui, ó. E o carro é um Volkswagen TL. Não é só um ícone de estilo dos anos 70. Esse é o melhor carro da Volkswagen de antigamente. Dos tipo 3, esse é o melhor. Não é mentira. E hoje em dia a originalidade rende bem. Ano certo, modelo certo e é o que todo mundo quer. Adorei. Toda essa personalidade tem um custo. O rebite quebrou. Precisamos de alguns milagres mecânicos se quisermos ter uma chance de obter lucro. É um toque de novidade. Quem encontrou esse carro tem uma... Genialidade simplista. Joia sobre rodas. Não é segredo nenhum que eu sou um grande fã de carros europeus. E tem um carro que eu estou buscando há anos, mas nunca encontrei. A marca é Volkswagen e o modelo é o maravilhoso TL. O Volkswagen TL surgiu numa época em que a Volkswagen estava detonando. Eles vendiam milhões e milhões de carros no mundo todo. Isso só de Fusca. Mas queriam atingir um mercado de valor médio, fazer um carro um pouco mais superior. E conseguiram isso com três modelos. O Noteback, o TL e a variante. Eu acho que o TL é o carro mais sexy de todos. Esse carro é vendido por cerca de 5 mil libras, que equivale a uns 7 mil dólares. Mas o interessante é que esse Volkswagen TL dos anos 70 é 90% original. E foi isso que me interessou. Porque eu gosto de um carro com marcas, que conte uma história. Eu gosto de um carro que dê lucro. E atualmente a originalidade rende bem. O Hunter mora em algum lugar nessa rua. Ele disse que eu vou reconhecer o carro que está na entrada. E eu já achei. Olha ali, é lindo. Gostei do visual. Perfeito. Olha só, é incrível, né? Você deve ser o Hunter. Isso. Hunter, como vai? Eu sou o Mike. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Isso parece interessante. O que é? Ah, essa é uma picape Ford 60 com motor LS3 6.0. Legal, mas eu não vim ver isso. Eu vim ver aquilo. E ele está lindo, hein? E olha só, ele tem o meu nome escrito. Tem mesmo, olha lá. É verdade, está escrito Mike na porta. É o meu nome do meio. É sério? É como me chamam. Vamos dar uma olhada nele. Já que a gente está aqui na porta, vamos ver por dentro. De cara, já vejo que tem umas modificações no material dos bancos e dos painéis das portas. É, se eu fosse fazer agora, eu usaria o material de fábrica. Agora, tem uma coisa que você tem que me explicar, porque eu não entendi direito. O que é esse câmbio ridículo? Por que ele é tão grande e fica na sua cara? Ah, é mais fácil de mudar a marcha. Eu fico numa posição confortável. Parece um caminhão. Você fica puxando e... É, ficou fácil. Ah, tá, entendi. Agora, vamos dar uma olhada no motor. Ah, Hunter, olha isso. Parece que você trabalhou bastante aqui, hein? Tinha dois carburadores, mas estavam estragados. Aí, eu levei para o meu amigo, que se chama Tim, para ele dar uma olhada. E ele reconstruiu o carburador. Ele colocou um motor Stroker e me deu um bloco longo, que eu mesmo instalei. Aí, depois, eu montei os dois carburadores Weber. Aí, modernizei o alternador e a ignição eletrônica. Quando esse carro saiu de fábrica, com um motor de 1.600 cilindradas, devia ter o quê? 54, 55 cavalos, mais ou menos? É, uns 36. Eu imagino que tenha dobrado agora. Sim, 110. Legal. E o interior está muito bacana. Não tem ferrugem, nem podres. Não tem sinais de batidas. Está tudo bom e original. Eu estou gostando desse carro. Deixa eu ver o resto. A lateral está boa também, né? Claro. Vamos abrir a frente, por favor. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Não tem ferrugem, nem está podre. É, ele nunca foi batido. Nunca foi batido. Olha, eu gostei. Eu só quero ver se ele está andando tão bem quanto parece. Eu queria dar uma voltinha com ele, pode ser? Com certeza. Muito obrigado. Eu tinha me esquecido como esses carros são legais. Esse é o melhor carro da Volkswagen de antigamente. Eles queriam atingir um mercado da classe média americana e fazer as pessoas gastarem um pouco mais de dinheiro e levarem um carro com mais qualidade. E eu vou falar, depois de várias gerações, esse ainda é um carro bem bacana. Não me entenda mal. Eu gosto de carros modernos com todos os opcionais, mas não tem sensação igual a sentar atrás do volante de um carro muito mais orgânico do que digital. O Hunter andou trabalhando nesse carro. Ele fez algumas melhorias excelentes, mas, infelizmente, ele não foi até o fim. No interior, ele mudou uma parte, mas ele manteve alguns itens originais. Por fora, ele deixou a pátina antiga. Está bem original. E, ultimamente, a originalidade vende bem. A Volkswagen vendeu 2 milhões e meio desses carros entre 1961 e 1973. O que não é nada mal. Eles também modificaram um pouco o carro. Essa é a versão americana. Tem a frente mais longa, é um pouco mais largo na traseira. Tudo isso para agradar ao mercado americano. Quando eles vendiam esse carro, ele chegou a custar 2.339 dólares. Pensa bem, são quase 1.500 libras. Agora, o Hunter está pedindo exatamente 3 vezes essa quantia. Isso mostra que, se você comprar um carro clássico, decente, cuidar dele, dirigir, fazer manutenção, você vai triplicar o investimento no futuro. Agora, tem uma coisa que é bizarra. É que eu amei o visual desse carro. Eu gostei dele estar rebaixado. O problema é que ele rebaixou demais. Então, se eu puder erguer esse carro um pouco, não como de fábrica, mas manter rebaixado, só que não tanto quanto está, porque deixa a direção mais dura. No geral, é um carro muito bom. E como é que eu poderia transformar esse carro? Bom, primeiro, eu acho que trabalharia com a suspensão e com o câmbio também. Eu quero manter essa pátina do carro, porque eu acho que ela conta uma história, do jeito que está. E vamos convir que as estrelas estão alinhadas. Esse carro tem até meu nome escrito nele. Então, eu acho que esse carro tem que ser meu. E aí, como é que foi? Para dizer a verdade, eu adorei. É sério, adorei seu carro. Eu vejo o trabalho que você fez nele. O motor está fantástico, está muito forte. Mas tem umas falhas no carro. As adaptações, tipo o câmbio, por exemplo. A suspensão, chacoalha um pouquinho na estrada. Mas você me avisou, foi sincero quando a gente falou o telefone. Então, tudo depende do preço. É claro que eu estou querendo comprar, mas qual é o seu preço? Olha, eu quero 7 mil, por todo o trabalho que eu fiz nele. Para dizer a verdade, eu acho que 7 mil por esse carro ainda é uma pechincha. Então, estica o braço. Negócio fechado. Eu acabei de comprar um belo TL. Eu estou muito contente com isso. Obrigado de nada. 7 mil dólares, ou um pouco mais de 5 mil libras, por esse belo TL 1970, nesse estado, rodando desse jeito, com certeza foi uma pechincha. Agora, eu vou ter o enorme prazer de apresentar esse carro para o Ant. Ah, e sim, um TL. Você gostou? Adorei o formato dele. Dos Tipo 3, esse é o melhor. Porque tem o notchback e como chamou outro? A variante. A variante, é. Mas esse é o mais bonito. Gostou dessa cor? Amei a cor, é uma pena tirar ela. Vamos tirar então, vamos manter. Eu adorei que ela está com a pintura original 1970. Muito legal. Vamos dar uma olhada no que interessa. Você vai gostar disso, porque aqui dentro você tem bastante espaço. Dá pra ver que ele está bem conservado. Aqui embaixo tem o carburador, a caixa de câmbio foi refeita. Ele trabalhou bem no motor. Tem um pouco de gasolina. É, eu estou sentindo o cheiro de gasolina. É, tem um vazamento lá embaixo, depois você dá uma olhada nisso. Mas fora isso, não tem o que fazer. De que ano é? 1970. O que é bom, porque tem a frente mais alongada. E é o que todo mundo quer. É um pouco baixo, né? Mais baixo que barriga de cor. Mas tem uma barra de torção simples, então não vai custar os quilos. Que bom, ótimo. Tá legal. E o interior? O interior está meio ruim, pra dizer a verdade. Porque a maçaneta não funciona. Ai, que apertado. Apertado, né? Mas o que você acha? Um pouco cafona, né? Pois é. Você achou meio cafona, porque tem esses cobertores rasgados nos bancos de trás. Pois é. Eu sei. É um mistério. Eu não faço ideia do porquê as pessoas fazem isso com o carro. Eu não sei. Por favor, muda isso. E precisamos mexer no teto e em algumas outras partes aqui dentro. Mas no fim das contas, é um ótimo carro. Tá, tá legal. E quanto foi? Eu paguei 7 mil dólares, o que dá umas 5 mil libras. Um pouco demais, não é não? Não é não. Você viu o preço das variantes ultimamente? Não. Que eu me lembre, não. Pois é. E esse é um TL do ano certo e modelo certo. Fora que olha onde a gente está. Na praia, na Califórnia. Vai ter um monte de gente na nossa porta. É o carro de praia perfeito. A gente só precisa acertar nos detalhes para poder lucrar e se divertir ao mesmo tempo. Você perdeu a fé no meu jeito para carros? Ainda não. Mas você cuida dos bancos, viu? Tá bom. Eu cuido dos bancos. O Volkswagen Tipo 3. A Vox só deu esse nome porque era o terceiro carro que eles faziam. Genial. Mantiveram simples. É claro que para a Vox, tudo começou com o Fusca, nos anos 30. Depois eles passaram para a Kombi, que era uma van, e depois para o Tipo 3. E esse modelo estava disponível em três formatos diferentes. Tinha o notchback, que era parecido com um sedã. A variante, que tinha a traseira reta. E este, o TL, que é o mais bonito dos três. Para ser justo com o Mike, ele encontrou um carro bom, mas não é perfeito. Antes de mexer na graxa, eu vou cuidar da segurança primeiro. E tem um cheiro muito forte de gasolina aqui. E os Vox têm essa reputação. Você pode se sentar de olhos vendados num Vox e vai saber que está a mão deles porque tem esse cheiro. É claro que os donos de Vox vão dizer que faz parte do charme. Mas esse carro tem mais charme do que o normal. Do que eu estou falando, não é de charme, é gasolina. Quando for mexer com combustível, sempre desligue a bateria. Eu estou vendo debaixo do carro pela primeira vez e eu já noto um monte de óleo por toda a parte. Ao contrário de um carro convencional, o sistema de combustível desse carro é diferente. O tanque fica na frente, alimentando o motor na traseira através deste tubo. Alguém instalou um filtro de combustível em linha que elimina os detritos. O tubo, então, corre por dentro do chassi. Aqui aparece na traseira debaixo do tanque e eu posso ver que tem sinais de resíduo de combustível nessa ligação. Então, com certeza, tem um vazamento. Antes de fazer qualquer reparo, eu preciso drenar a gasolina. Você não pode errar na hora de drenar o combustível. Ele tem que ir direto para o recipiente certo. Eu não quero recipientes de gasolina abertos. Esse ventilador serve para dispersar os vapores. E é claro, né, que eu não vou usar chamas ou soldas. Bom, o tanque está drenado, mas não está vazio. Ainda está cheio de vapor de combustível. E esse vapor é bem perigoso. Eu até conheço algumas pessoas que descobriram isso do pior jeito. Dentro dessa ligação tem uma minúscula arruela. E eu acho que é isso que está quebrado. Agora eu vou fazer uma boa limpeza antes de instalar a nova. Agora que eu limpei bem essa peça, eu posso ver qual é o problema. Se eu desmontar, essa arruela deveria estar presa a essa gase, a primeira linha de defesa. E é claro que isso vai para o lixo. Se eu desmontar ainda mais, a gente vai encontrar a arruela vermelha, que está totalmente quebrada. É inútil. Então eu preciso tirar essa velha. Vou pôr a lâmina por baixo. Agora eu vou tirar e colocar essa arruela novinha. Encaixou direitinho. Eu passo isso e eu tenho uma gase nova com uma arruela de pressão. Quando eu apertar, ela vai se abrir por dentro da porca e selar direitinho. Aí vai acabar com o vasalina. Foi uma solução bastante simples, mas eu desconfio que não seja a fonte do interior fedorento. O design desse carro é ótimo para acessar o tanque de combustível, porque ele fica aqui. Parece que em algum momento alguém colocou um tanque novo. Sem corrosão, sem buracos evidentes. Um lugar por onde o combustível costuma sair é por esse medidor no centro. E eu vejo que ele está um pouquinho molhado. É, está saindo pelas bordas. E está se acumulando aqui no conector elétrico. Olha só, tem movimento demais. O rebite quebrou. Isso não é nada bom. Eu não gosto nada de mexer com combustível e eletricidade. Mas o medidor novo custa só 32 dólares, ou 25 libras. E eu só vou trocar. Isso vai soltar toda a parte interna e é só assim puxar para fora. A gente pode ver que tem uma boia que sobe e desce nesse eixo central. De cada lado da boia tem um fiozinho de resistência, o que cria um círculo que leva ao nosso terminal aqui em cima. Quando a boia sobe, altera a resistência do fio e envia essa mensagem para o medidor. Então, se estiver aqui em cima, quando eu encher o tanque, quando estiver dirigindo, ela vai descendo, mudando a resistência. E o medidor me informando que a gasolina está acabando antes de esvaziar. É bem inteligente. A boa notícia é que é fácil de encontrar. Então, eu comprei um medidor novo e também é simples de instalar. É só encaixar. E nesse conjunto novo tem essa vedação. O que ajuda ainda mais a manter a gasolina dentro do tanque. Eu só vou prender um pouco melhor. E tá pronto. Encontraram largar. Que demais. Esses volks antigos são de uma época em que a engenharia era simples, básica e robusta. Então, o acesso é muito bom também. Mas eu já desconfio de onde vem o vazamento de óleo. E sim, eu tô certo. Bem, dessas tampas de cabeçotes. Eu vou tirar o óleo. As tampas ficam presas no lugar, por esta barra. Ela encaixa e prende tudo. Não tem nenhum parafuso aqui. Isso lembra a época em que esse carro foi feito, quando a manutenção regular, incluindo a troca da válvula, era algo que você faria sozinho, em casa. Isso, na sua garagem, no fim de semana. No layout desse motor, a tampa fica de lado. Assim, então, quando tá cheio, o óleo fica nessa parte inferior da junta e é por onde acaba vazando. Tudo é selado com essas vedações de cortiça. E elas são ótimas, mas têm uma vida útil. E com o tempo, a cortiça endurece e perde a característica esponjosa necessária pra selar a abertura. E dá pra ver que isso tá quebradiço. Tá tudo soltando. A boa notícia é que eu tenho uma solução moderna pra vedação de cortiça. Que é isso aqui. A vedação de silicone. Ela é bem maleável e preenche bem o espaço entre as duas superfícies de metal e dura mais do que a de cortiça. Eu coloco uma aqui e outra aqui. É rapidinho de instalar. Moleza. Eu já cuidei de dois vazamentos que eram simples, mas eu também vi que tinha um vazamento de óleo aqui. E esse também é fácil. Como nas tampas de cabeçotes, eu vou encaixar uma vedação de silicone aqui. E eu coloco essa placa por cima. E essa placa é grande assim porque o carro original, quando saiu da fábrica, tinha uma gase e uma malha aqui, que eram o filtro de óleo. Só isso. Mas esse carro também tem isso. Um filtro de óleo remoto instalado no cárter. Outra modernização muito legal. Esse carro é cheio de surpresas. Eu vou falar. Eu adoro trabalhar nesses Vokes antigos. E se você quiser se tornar um mecânico, você não pode errar ao escolher um desses. Pensa bem. Eu quase não usei nenhuma ferramenta, não encontrei nenhum problema e eu consertei vários vazamentos de combustível na frente e de óleo na traseira. O legal nesses Vokes antigos é que eles têm uma genialidade simplista. O nosso TL 1970 é um clássico, é uma lenda, é amado no mundo todo. E o dono anterior, o Mike, fez um ótimo trabalho tentando cuidar do interior. E o que ele fez foi substituir as bases dos bancos por um material bom da Volkswagen, bem autêntico. Mas o problema é que ele não fez o mesmo com o encosto dos bancos. Ele cobriu com esses cobertores baratos e só piorou. Mas o meu amigo Alex coleciona peças da Volkswagen há mais de 20 anos agora. Ele acabou abrindo um negócio. Ele tem tudo o que eu preciso para o nosso pequeno TL, incluindo o material do banco. Então eu vou mostrar o banco para ele. Olha esse lugar. Esse é o templo dos Volkswagen antigos. Oi, Mike. Olha ele aí. Bom te ver, Alex. Como que está? Que bom que você está de volta, Mike. Estou bem. Sempre ocupado. É, você está sempre ocupado aqui. É. Eu preciso da sua ajuda. Eu trouxe uma lista de peças que eu preciso. Mas eu também preciso de ajuda com esses bancos. E está trabalhando no quê? Então, eu tenho um tipo 3 TL. Tá. E de que ano é? É de 1970. Os bancos foram parcialmente refeitos. Essa é a base. E usaram esse material. Mas o encosto está no vinil original. A gente já comprou os painéis das portas nesse material. E eu estava pensando em mudar o interior só para combinar. Tá certo. Me ajuda? Acho que tem alguma coisa que combina com isso. Fantástico. Será que eu posso pegar a lista de compras para ver se a gente acha as peças que eu preciso? Pode pegar. Puxas da placa da mola traseira. Achei. É disso que eu preciso. Eu vou levar duas. Ah, eu preciso do acabamento das janelas. Tem um pacote. Ótimo. Preciso da parte traseira. E da frente também. Perfeito. Alex, aqui estão os encostos e um monte de ferramentas. Qual é o primeiro passo, então? Vamos tirar a capa, inspecionar o quadro e ver o que tem para trabalhar. Tá bom. Não precisa ter medo de cortar outra capa. Não vamos guardar isso. Tá feio. Pode arrancar isso. Vamos dar uma olhada no quadro. O que você acha? Ele era um encosto padrão que alguém modificou para encosto mais alto e agora ele voltou a ficar pequeno. Então ele já foi bem modificado. Foi. Acho que vai dar muito trabalho tentar consertar isso. Vamos ver o que eu tenho no estoque. Talvez tenha um quadro melhor para acompanhar. Tá bom. Vamos fazer isso, então. Pois é, a gente encontrou esses... Quadros de bancos. Estruturas de bancos. Eles estão pintados, estão lindos, tem estofado neles. Um encosto novo, sim. Estão excelentes. E tem as capas também. Isso mesmo. A gente precisa colocar isso aqui. Tem algum método para isso? Sim. Vamos começar espalhando só um pouco de silicone. Beleza. E o que o silicone faz? O que o silicone faz é o seguinte, Mike. Ele ajuda o banco a deslizar sem mover o estofado. Uou! Foi muito. Pronto. Vamos virar isso. E vamos pôr de volta. Bom, agora que terminamos a parte fácil, vamos ter que prender tudo nesses ganchinhos aqui atrás. Toma cuidado, são bem afiados. Tá. Ok? E tem uma vareta que vai aqui também. Sem chance de fazer isso, cachorro. Vai, você consegue. Aí, legal. Agora vamos esticar isso por cima do gancho. Então vamos esticar e levar o vinho para cima. Isso aí. Olha só. Ficou direitinho. Ficou direitinho. Sem vingos. Caramba, isso vai ficar lindo. Vai, vai sim. Prontinho, Mike. Agora precisamos montar. Assim. Vira um pouco para o lado. Agora vamos precisar do pino, do martelo e do cinzão. Alex, eu adorei o meu dia. Andar por aí procurando as peças para o carro foi ótimo. A gente já acertou o preço delas. Agora a gente tem que ver quanto ficam esses bancos. A gente pegou as estruturas. Você disse que a gente podia só fazer uma troca? Isso mesmo. Tá, eu agradeço por isso. Muito obrigado. Sem problema, Mike. São bons quadros. São bons mesmo. A gente fez metade dos bancos em termos de material. Isso fica em 300. 300? Isso. E a mão de obra? Tem que lembrar que eu me cortei e eu estou sentindo que eu trabalhei bastante. A mão de obra é um presente. Não acredito. É, para você. Você é demais, Alex. Claro. Muito obrigado. Olha, você está todo generoso. Será que você não me ajuda a levar isso para o carro? Você quer me matar. Eu comprei um conhecido Fusca de luxo. O Volkswagen TL. O Ant consertou os vazamentos e impediu que o carro explodisse. Rechei com combustível e eletricidade e me deixei incomodado. Enquanto isso, eu consertei os bancos. Isso vai ficar lindo no carro. Vai, vai sim. Agora a gente precisa deixar o carro na altura ideal. Não é nenhuma surpresa que um Volks clássico tenha sido rebaixado. Afinal, é uma altura popular para essa marca. Uma coisa em que o Mike e eu concordamos é que o carro não deve ficar tão baixo. Mas a boa notícia é que a suspensão desse carro é muito legal. E aí? O que você está fazendo aqui? Eu trouxe as peças que você pediu. Não, era para você cuidar dos bancos. Já fiz os bancos. Como assim fez os bancos? Já fiz e trouxe as peças que você precisa para arrumar esse carro e deixar ele fantástico. Ainda bem que está aqui, porque eu quero ver uma coisa com você. A pintura, vamos manter assim, né? Eu quero manter essa cor. Aliás, os boatos correram por aí e já estão sabendo que a gente tem esse carro. E já tem gente interessada nele. Então a gente só tem que fazer uma homenagem à história desse carro e ele vai vender fácil. Perfeito. Isso, agora me ajuda a tirar os bancos do carro. Tá. Existem dois tipos comuns de suspensão de carro. A de molas helicoidais e a de molas laminadas. As molas helicoidais funcionam com energia de compressão e são bem parecidas com a mola que tem dentro da minha caneta. Se eu pressionar a mola, ela armazena essa energia e volta devolvendo a energia. É o que chamamos de forças de compressão. E se eu usar esse fio TIG e fizer uma curva nele para conseguir segurar, eu vou curvar para parecer com a mola laminada. Aqui também, se eu aplicar um pouco de energia e soltar, ela retorna. Elas são forças de flexão. Mas tem outro jeito, o jeito da Volks, que usa forças de torção. Eu vou endireitar o fio, enrolar um pouco atrás e torcer assim. Quando eu soltar, ele vai voltar. Essa é a força de torção. Os três sistemas de suspensão são bem simples. E não é surpresa que tenham sido usados por mais de um século. Pensa bem. As carruagens puxadas por cavalos usam molas laminadas. Mas a Volks escolheu barras de torção. Por isso, vemos tantos Volks rebaixados. Porque é fácil de fazer e é grátis. Bom, eu soltei a placa só um pouquinho. Primeiro, para passar pela trava. E segundo, para deixar na posição natural de descanso. Com toda a suspensão desconectada. Isso porque eu quero marcar exatamente o ponto inicial. A gente pode ver aqui uma, duas, três, talvez quatro vezes em que essa marca já foi feita. O que indica que esse carro teve pelo menos quatro alturas diferentes. E usando uma caneta, eu vou fazer uma marquinha aqui. Para saber exatamente onde devemos começar. Se eu afastar a placa um pouquinho mais. Assim. Para deslizarmos para fora, para abrir espaço. Agora vemos a barra de torção, a peça laranja. E ela deve deslizar o suficiente para eu poder segurá-la e puxá-la totalmente até soltar a placa. O interessante aqui, agora que a barra saiu, é que podemos ver exatamente como ela funciona. É uma peça bem pesada de metal sólido e tem ranhuras nas pontas. Na ponta interna tem uma ranhura de trava. Ela desliza para dentro do carro e trava no lugar, numa posição fixa. E as ranhuras dentro dessa placa deslizam. E à medida que o carro passa por buracos e curvas na estrada, a força de torção devolve o carro à altura original de deslocamento. O genial é a forma como a Volkswagen projetou isso, facilitando o encaixe. É só deslizar para fora, mudar o dente em que está preso e deslizar de volta. Ao elevar isso, baixamos a altura do carro. Ao baixar, aumentamos a altura do carro. Na verdade, você pode manter isso fixo. Deslizar essa ponta, erguer ou abaixar e colocar de volta. É muito fácil. Eu podia só colocar a placa velha de volta, girar e mudar a altura do carro. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero ir mais longe. Com essas novas placas. Eu comprei porque são baratas, custam 45 dólares, cerca de 35 libras. Mas o mais importante é a adição desta parte aqui. Depois que isso estiver instalado no carro, é só você girar esse parafuso para ter um ajuste ainda mais fino. E sem ter que tirar o carro do chão. O kit também vem com borrachas novas, que só precisam encaixar com a ajuda de um lubrificante. Se eu alinhar isso com essa marca, eu vou deixar na altura em que o carro estava, como indica a linha rosa. Mas eu quero aumentar a altura. Então eu vou soltar, baixar um dente e depois encaixar. Assim fica mais alto. E então o ajuste fino pode ser feito com algumas voltas nesse parafusinho aqui. Eu instalo as placas de fixação. Reinstalo a junta homocenética. E depois a roda. Ajustar a frente é bem mais fácil do que ajustar a traseira. A montagem é a mesma. É um sistema de barras de torção. E as duas ficam aqui dentro. E para chegar até elas, eu preciso desmontar. Começando com isso. Primeiro eu retiro o amortecedor. E solto a barra de direção. Aí eu solto a junta esférica e baixo o eixo. Eu estou marcando o ponto inicial. Como a traseira, a barra de torção da frente tem pontas com ranhuras, como vemos aqui. Esse braço de controle inferior desliza sobre essas ranhuras. E se eu movê-lo para cima e para baixo, como se eu passasse nos buracos da estrada, a barra de torção gira, armazenando essa energia e depois liberando e o carro volta à altura original. A barra de torção está presa no carro na extremidade oposta, como na traseira. Aliás, este parafuso é o extremo oposto do outro lado. Eu vou soltar o parafuso o suficiente para deslizar ele para fora da ranhura interna, girar e deslizar de volta. Agora eu estou soltando o parafuso que está preso no lado oposto do motorista da barra de torção. E eu vou deixar isso dentro. Eu vou soltar só para poder alcançar e bater com o martelo. E já deve sair. Perfeito. E se eu puxar só um pouco, eu posso sentir se soltando totalmente. Esse é o meu ponto inicial. Eu vou girar, deslizar de volta e aumentar a altura do carro. Agora que eu levantei o lado do motorista, eu vou prender no lugar com esse parafuso. E aí, fazer o mesmo no lado do passageiro. Um pequeno ajuste na traseira, mas na frente precisamos de pneus maiores. Agora esse voo que está começando a tomar forma. O Mike reclamou bastante dessa alavanca de câmbio ridícula, dizendo que ela parecia mais de um trem. E ele está certo. A alavanca de câmbio deve fazer parte da experiência de condução. Precisa ser eficiente e suave. Essa aqui é longa demais e feia. Então eu vou trocar por essa alavanca de câmbio de tamanho mais adequado. A troca é simples. É só tirar a capa do câmbio e alguns parafusos. Eu aplico o graxa no câmbio novo e instalo. Muito melhor. Agora eu preciso trabalhar numa das peças mais táteis do carro. O volante. Isso aqui é muito importante. A interação do motorista é essencial num carro clássico. E conversando com os donos de carros clássicos, praticamente todos dizem a mesma coisa. Aconteceu alguma coisa, algum bicho mordeu eles quando eram crianças, e quando puderam ter um carro clássico ainda sentiam a mesma atração. Tem a ver com os sentidos, o cheiro, o som, a sensação. E é claro que o volante é uma parte muito importante disso. O volante é preso por uma única porca. É só instalar o volante novo e reconectar o fio terra. A pátina é bem legal, mas os pisca-piscas da frente se destacam, porque são bem grandes. E os antigos que estão no carro sofreram com o sol californiano. Essa lente é feita de acrílico, que é bem resistente à luz ouvir. Também aguenta bem as mudanças de temperatura. Mas já estão rachando e desbotando. Mas vamos ser justos, né? Tem mais de 48 anos. O nome certo é polimetilmetacrilato, ou PMMA, mas nós chamamos de acrílico. Outros plásticos também servem, mas o acrílico é barato e durável. E um par de lentes novas custa só 30 dólares, umas 24 libras. É um toque de novidade na frente do nosso carro com pátina. E não é muito chamativo. E agora vem isto. E não me entenda mal, eu sei exatamente o que o Mike está pensando. O kit de frisos desse carro inteiro custa só 100 dólares, umas 80 libras. É super em conta. E o acabamento do nosso carro está desbotado, manchado e amassado. Mas não é isso que queremos? É difícil achar um carro com mais sorrisos por quilômetro do que essa beleza dos anos 70. Ele tem muita personalidade, entre outras coisas. Com certeza tem um vazamento. Mas com um pouco de carinho mecânico, um toque de estilo... Perdeu a fé no meu faro para carros? Ainda não. Quanto esse cuidado todo nos custou? Comprei o carro por 7 mil dólares. O medidor do nível de combustível custou só 45. Vedações das tampas das válvulas, 23. E as vedações do tanque, 14. Placas de ajuste da barra de torção traseira, 86. E as buchas da barra de torção, 18. Câmbio custou 56. O volante, 175. Calota, 120. E o polimento e os retoques, 290. Também colocamos o forro novo no teto por 150. Tudo somado, chegamos a 7.977 dólares. Um pouco mais de 6.100 libras. Tudo isso feito em cerca de 17 horas de trabalho. Agora está na hora de ir para a praia. Eu, eu não consigo decidir. Também estou dividido. Para onde quer que eu olhe, para lá ou para cá, é impressionante. Tá, mas se tivesse que escolher, qual é o melhor, o Vox ou a vista para o mar? Os dois. Eu não quero decidir. É a perfeição. Para qualquer lado que eu olhe, é lindo. Olha, você queria um carro de praia e o Vox é perfeito para a praia. Então não tem lugar melhor para ele do que a praia. As mudanças que você fez no carro são sutis. Mas vendo todo o conjunto, deixou o carro bem mais atraente. Quando você trouxe o carro, ele estava muito baixo. Então eu ajustei a suspensão, levantei. Mas mais importante, agora ele tem uma suspensão ajustável. Então quem comprar o carro pode mudar, pode subir ou abaixar. E para dizer a verdade, outra mudança sutil são essas lentes dos piscas. Eles são ótimos, fazem a pintura se destacar. Olha só. Ah, não está mais com cheiro de gasolina, né? Não, mas ainda cheira a carro velho. Carro velho, é, cheira a carro velho, mas cheira a nostalgia e não a náusea. Isso é bom. É bom, mas eu vou parar de falar e vamos... Entrar e dirigir? Ah, achei que não queria perguntar. Eu achei que você nunca perguntaria. Ah, é isso aí. É difícil. Diz aí, você acha que tem como na nossa vida ter alguma coisa melhor que isso? Nós estamos aqui ao volante de um Volkswagen TL, entre amigos, dirigindo por uma praia na Califórnia. Não tem como ser melhor. Espera aí, vamos analisar direito. Se tivéssemos uns petiscos e música... É, e se eu fosse uma loira californiana? Se fosse minha esposa... Está certo. Eu estaria mais feliz. É, você estaria bem mais feliz. Eu estaria mais feliz. É, com certeza. Você estragou tudo agora. Está vendo? Eu estou feliz por estar nesse carro com você. É. Porque se você fosse minha esposa, estaria reclamando. Boa! Anda bem, né? É, ele corre bem. Mas com esse câmbio curto, como eu falei, ele deixou de ser um carro de família ou de praia e virou um carro esportivo. Esse carro vai atrair muita gente. Eu aposto que vai ter uma fila de pessoas querendo comprar. Mas antes, eu tenho que levar ele para a praia. Tem mesmo. É. Vai andar na praia? Ah, sim. Eu vou para a praia. Com certeza a gente vai. Vai rodar na praia? Nós vamos entrar na praia. Você sabe que eu limpei a parte de baixo do carro. Não esquenta. Depois que a gente for para a praia e se divertir, eu vou limpar antes de vender. Eu prometo. Você mesmo vai limpar. Eu vou. O Mike Brewer vai ficar de joelhos. Não fala isso. Eu limpo todos os carros. Eu sei, mas vai entrar debaixo do carro e limpar de novo. Eu vou limpar esse carro com uma escova de dente, se você quiser. Eu levo esse carro épico até a linha do mar e eu quero remar no oceano Atlântico. É sério. É seríssimo. Espera um pouquinho. Vou colher o pé na água. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O TL é o carro certo para isso. Esse é o ambiente para esse carro. Esse carro tem o DNA de um Porsche, com o motor lá atrás e a herança da Volkswagen. Mas esse carro é um Volkswagen tipo 3 dos anos 70. Ele fala por si só. É verdade. Eu estou pensando aqui, eu acho que é a primeira vez que eu ando de carro na praia. É mesmo? É, eu acho que é. E você teve essa experiência comigo? Tá, mas por que você está... Não, beija minha mão. Que bizarro. Não é bizarro. É amizade. É, agora eu não quero estar na praia. Por quê? Uau, que dia. Olha, esse dia foi realmente incrível. Eu adorei esse carro. Não é... O que a gente fez com o carro, todas as peças que você trocou, é o que a gente não fez com ele. Nós aceitamos. Eu só consigo pensar em um jeito de ter um final perfeito para esse dia. É, vai lá. Pode ir dirigir. Agora sim. É difícil não se apaixonar por um TL. E foi uma alegria ter esse carro na nossa oficina. E olha, quando eu anunciei esse carro na internet, eu pensei num determinado tipo de pessoa. Um grupo de gente despreocupada e que curte a praia. E eu sei que vai apreciar tudo o que o TL tem para oferecer. E essas pessoas aqui atrás de mim vieram ver o carro. São o Ken e a Megan. E olha no que eles vieram. É, eu acho que eles já fazem parte dessa comunidade. Mas vamos ver se eu consigo vender esse. E aí? Gostaram do carro? Nós adoramos. Adoraram, né? Olha, isso me leva a uma pergunta. Vocês têm uma linda Kombi ali. Por que querem um TL? Bom, quanto mais Volkswagens, melhor. Nós adoramos a direção do TL e eu já estava procurando um carro da Volkswagens. Gostamos do que fizeram com ele. É bem clean, original, sem ferrugem. Muito obrigado. O que a gente queria fazer era manter a pátina original. Mas queríamos ter certeza que o carro viveria muitos anos ainda. E eu acho que a gente acertou. Eu anunciei ele por 11 mil dólares e eu tive bastante interesse. O que vocês acham disso? Vamos ficar com ele. É sério? Estica o braço. Negócio fechado. Agora vocês têm outro Volkswagen para a sua família. Tá bom. Hoje foi um ótimo dia para fazer esse trabalho, porque encontramos o carro certo. Fizemos os ajustes certos e vendemos para as pessoas certas. O Kevin e a Meg vão curtir esse carro por muitos, muitos anos. E tivemos algum lucro. Não poderia ser mais justo que isso. Se quiser ver mais carros icônicos, como esse TL aqui, sendo transformados por mim e pelo Ed, Não perca o próximo Joia Sobre Rodas. Até lá.